Tem três processos, 48.500, 10.25, 2012 e 68. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da companhia de interconexão energética. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Por meio da nota técnica 165 de outubro de 2012, a SRT recomendou que fosse autorizada a CIEM a implantação do seccionamento da linha de transmissão 525KV Garabi 2 Itá, na subestação Santo Ângelo. E todos esses empreendimentos estão detalhados na tabela 1 e também o devido estabelecimento da RAP. Tais reforços nas instalações de transmissão constam do documento Consolidação de Obras de Rede Básica no período 2012 a 2014, revisão 2 e o objetivo dele é atender a região oeste do estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do seccionamento da linha de transmissão 525KV Garabi 2 Itá, na subestação Santo Ângelo, é proporcionar atendimento adequado à região oeste do Rio Grande do Sul e evitar colapso de tensão no sistema de 230KV na perda da linha de 525 Santo Ângelo e Itá. Segundo a SRT, deverão ser instaladas duas extensões de linha 525KV, circuito simples, com 12 km cada, dois módulos de entrada de linha, arranjo de barra dupla, com disjuntor e-mail e respectivas interligações. O prazo para entrar em operação comercial de todo esse arranjo é 24 meses contados a partir da publicação da resolução autorizativa que ora se faz. A subestação Santo Ângelo é de responsabilidade da Eletro Sul e as linhas de transmissão são de responsabilidade da CIEM. Já os módulos de entrada dessas linhas de transmissão na subestação Santo Ângelo estão a cargo também da Eletro Sul. Então, por esse motivo, considerando que a CIEM atualmente não é responsável por nenhuma instalação na subestação Santo Ângelo, a ST informou que deverá ser implantada também o módulo de infraestrutura geral de acessante para a CIEM nessa subestação, para subsidiar a operação nas novas instalações associadas ao seccionamento da linha de 525 KV Garab 2 Itá. Foi observado todo o procedimento da resolução normativa 491 e outras, no que diz respeito ao estabelecimento da RAP. A tabela 1 apresenta a descrição dos empreendimentos e os investimentos de cada um deles, o que totaliza investimento de R$ 47.173.000,00, que vai implicar em uma RAP de R$ 6.886.000,00. E, por fim, a SRT destacou que o resultado da tabela 1 representa os valores das parcelas da RAP para remuneração de serviços de transmissão, calculados com base na vida útil do equipamento, com recebimento a partir da data de início da operação comercial, ou seja, 24 meses a partir da data de publicação da resolução. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Com efeito, como já adiantado pelo relator, a Procuradoria apenas vistou a resolução autorizativa, visto que não havia questão jurídica relevante para a civil de análise e via aparecer. Srs. Diretores, verifica-se que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da RAP e, dessa maneira, as recomendações constantes da nota técnica 165 da SRT merecem ser acolhidas, haja vista a necessidade de implantação dos reforços citados no relatório. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.10.25.2012, dígito 68, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, que autoriza a CIEM a implantar reforço em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelece receita anual permitida total de R$ 6.886.000,00 a preço de junho de 2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator ainda decidiu pela emissão de resolução, que autoriza a CIEM a implantar reforço na instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabelece a receita anual permitida total de R$ 6.886.505,18. R$ 6.886.